Eu só quero, já debatiu isso ontem, mas eu vou falar um pouquinho do Fabrício Romano, né? Sim, o Fabrício Romano, inclusive ele postou, eu tava vendo ontem, ele postou o que tu tava falando do furo do Enzo Fernandes, e aí, mano, é insano, ele faz o AD lá da cerveja na hora, tipo, pega a cerveja assim, ah não, e o Enzo Fernandes, confirmado agora no celular, aí pega a cerveja assim, com nossos amigos, mano, é muito doido, cara. Esse aí não tá na tela não, né, Múlice? Não. Não é isso não, beleza. Mas tu não mandou isso aí do Fabrício Romano pra mim? Não, não, mandei não, mandei não. Mas pode deixar na tela, é aquele lá mesmo, Múlice. Que é o próximo. O Fabrício Romano, pessoal, pra quem não sabe, né, é o principal jornalista do mundo. Principal jornalista do mundo, eu diria, né, Caio? De janela de diferença, sem dúvida alguma. Ele é o cara com mais credibilidade, é o cara com mais fonte, com mais contato, e o que dá mais furo sobre isso. Ele tem 29 anos e ele começou mais ou menos com 25 nessa pegada. O primeiro furo que ele deu foi a saída do Icardi do Barcelona pra Sampdoria. Quando o Icardi era um jogador que, ele era badalado na base do Barcelona, todo mundo achou que ele ia ficar e ele deu que ele ia pra Sampdoria. A partir daí, ele foi contratado pela Sky Sports da Itália. É, tem uns 10 anos isso aí, né? Não. O primeiro furo lá dele. Não, tem 4 anos. Não, pô. Pelo que eu vi no vídeo que tu me mostrou... É, tem 29 hoje. Foi com 25. Com 25? É. Caralho. Ele ia ser com 18. Não, com 25. Eu lembro direitinho, com 25. Pô, a Estralha você é com onde aí, Múlice, na moral? E aí, tá com 22. Aí, ele com 25 anos, ele deu esse furo do Icardi. Aí, depois que ele deu esse furo do Icardi, rolou uma contratação pela Sky Sports. A partir daí, ele expandiu a rede network dele ali na Itália. E era uma Itália muito abadalada, né? Tinha, porra, ele pegou uma época muito boa do campeonato italiano, assim, com vários empresários famosos com jogadores ali, né? Com Ibra, com Pogba, enfim, com vários jogadores. E aí, a partir disso, ele se desenvolveu, cresceu. E ele tem agora várias fontes no mundo e tem um programa que chama Deadline Day. Quem não conhece, procura no YouTube, que é muito bom. Quer dizer, o dia final pra janela de transferências, né? E aí, é tipo, ele faz em média, durante a janela de transferências, tá, pessoal? Ele tava falando, mais ou menos 50 ligações, aí depois, em média por dia. 50 ligações, ele dorme, ele trabalha 16 horas por dia. Não tem nada de glamouroso nisso, tá? Mas é porque é o dia que ele mais trabalha no ano, são esses meses de transferências. E aí, esse cara tem 29 anos hoje e ele deu várias informações. Óbvio que às vezes ele também erra, que é normal. Mas, assim, ele acerta a maioria. E ele falou, a galera geralmente acredita que vai acontecer. Não, quando ele mete o Ririgol, o que é o interessante dele? Essa parada do branding e tal, mais a questão do processo. Porque você vê vários jornalistas de transferência, que os caras vão mandando informação a eles. Fulaninho de tal, porra, esse aqui tá fechado com o Mengão, hein? Tá vindo com o Mengão, com a mesa do Mengão. E aí, você vê que ele vai fazer, ó, iniciaram essas conversas. Rumor aqui, não sei o quê. Quando ele mete o Ririgol, você já sabe que vai, o mundo falou. Então, ó, coloca pra gente aí, Múlio. Passa aí pro próximo. Enfim, mas depois, olha lá, ele tem 14 milhões de seguidores no Twitter e no Instagram. É bizarro, é bizarro. A gente vê as movimentações no mundo inteiro, né? E fala ali, Fabrício Romano, aí, ó. Dá um zoom pra gente. Dá um salve aqui. O Caio perguntou se o Fabrício Romano deu o furo pro Icardi. Que isso, cara? O Icardi é um cara casado de novo agora, tá? Despeito maluco, pô. É mais fácil o Icardi pegar o furo de todos os outros, né? Que isso, cara? Ué, o Icardi tem essa porra. Ah, e o...